Vou fazer a louvação Louvando o que bem merece, deixo o que é ruim de lado E louvo pra começar, da vida o que é bem maior Louvo a esperança da gente, na vida pra ser melhor Quem espera sempre alcança, três vezes salve a esperança Quem espera sempre alcança, três vezes salve a esperança Louvo quem espera sabendo, que pra melhor esperar Procede bem quem não para, de sempre mais trabalhar Que só espera sentado, quem se acha conformado Vou fazendo a louvação, louvação, louvação Do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado Quem tiver me escutando, atenção, atenção Que me escute com cuidado Louvando o que bem merece, deixo o que é ruim de lado Louvando o que bem merece, deixo o que é ruim de lado Louvo agora e louvo sempre, o que grande sempre é Louvo a força do homem e a beleza da mulher Louvo a paz pra ver na terra Louvo a cor que espanta a guerra Louvo a paz pra ver na terra Louvo a cor que espanta a guerra Louvo a amizade do amigo que comigo há de morrer Louvo a vida merecida de quem morre pra viver Louvo a luta repetida da vida pra não morrer Vou fazendo a louvação, louvação, louvação Do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado De todos peço atenção, atenção, atenção Falo de peito lavado Louvando o que bem merece, deixo o que é ruim de lado Louvando o que bem merece, deixo o que é ruim de lado Louvo a casa onde se mora, de junto da companheira Louvo o jardim que se planta pra ver crescer a roseira Louvo a canção que se canta pra chamar a primavera Louvo a canção que se canta pra chamar a primavera Louvo quem canta e não canta Porque não sabe cantar Mas que cantará na certa Quando enfim se apresentar O dia certo e preciso de toda gente cantar Assim fiz a louvação, louvação, louvação Do que vi pra ser louvado, ser louvado, ser louvado Se me ouvirão com atenção, atenção, atenção Saberão se estive errado Louvando o que bem merece, deixando o ruim de lado Louvando o que bem merece, deixando o ruim de lado Deixando o ruim de lado Deixando o ruim de lado Deixando Deixando